Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ontem um jornalista perguntou-me se uma divergência que havia entre o Governo e o Presidente da República, porque o Sr. Ministro das Finanças tinha ordenado uma auditoria à fase anterior à resolução, tal como foi feita exatamente à Caixa Geral de Depósitos, e o Sr. Presidente da República dizia que era necessário haver uma auditoria à fase posterior à resolução. O que eu tive a oportunidade de explicitar é que no nosso sistema institucional não cabe ao Governo supervisionar o Banco de Portugal. E, portanto, tendo o Banco sido gerido pelo Banco de Portugal a partir do momento da resolução, não competia ao Governo, e do meu ponto de vista, nem legal nem constitucionalmente podemos ordenar uma auditoria à ação do Banco de Portugal após o momento da resolução. E, portanto, disse que se há curiosidade e interesse em saber como foi feita a resolução, como é que o Banco de Portugal geriu o banco após a resolução, como é que o Dr. Sérgio Monteiro negociou a primeira tentativa de venda, a segunda tentativa de venda, como é que se concretizou a segunda tentativa de venda, pela nossa parte estamos totalmente disponíveis para uma Comissão Parlamentar de Inquérito, porque a Assembleia da República, sim, ao contrário do Governo, pode o fazer, essa Comissão Parlamentar de Inquérito, e apurar aquilo que suscita curiosidade ao Sr. Presidente da República, suscita seguramente curiosidade a muitos portugueses, olha e devo-lhe dizer, até a mim próprio suscita, porque também gostaria de conhecer as auditorias internas do Banco de Portugal, que nunca foram publicadas, nem nunca sequer transmitidas ao Governo.